Tá ligado, né? Pra quem pôr meu cabelo, é eu mesmo. E a saga continua aí, ó. Cortar o cabelo. Ih, rata aí, você entra aqui, rapaz. Tá entrando aí, né? Oxi, oxi, aí entra aqui. Olha o espelho seu, velho. Olha aqui, ó. Tem que gente aí, vô. Ih, rapaz. Olha que hora já é, o cara tá agarritando o cabelo aqui, ó. Filho, tá vendo, ó? Entrou demais, pô. Vai embaixo, ó, como tá. Pô, entrou, hein? Sim, o cara não é. Mas tá entrando, não. Você tá vendo aí, né? Tá. Não, você tá aí embaixo. Ele tá fazendo tudo reto agora. Tá filhado, né? Tá por que cara, meu Bricky Brother? Pegando e gravando o cara, né? Você tá entrando muito aí, rapaz. Você é doido? Cabelo aí na régua. Três milhões de histórias. Camisa do Vasco. Fala inglês. Arigato. Tem que ir somar. Camisa do mundo. Três milhões de histórias. Obrigado, meu Deus. Cabelo aí na régua, ó. Rapaz, tá muito feio. Eu tô muito, cara. Olha isso, mano. Eu sou empenhado, mas nem esse peixe, cara. Tá feio, velho? Tá muito feio, mano. Caralho, mano. Tem que ficar... Pera aí, pera aí, pera aí. Mano, o que tá fazendo aí, cara? Pera aí. Tá, eu tô nervinho. E a saia continua aí, ó. Cortar o cabelo. Ih, já tem isso atrás aqui, rapaz. Tá entrando não, hein, né? Puxa, já tem isso atrás aqui. Olha o espelho que você vê. Olha aqui, ó. É tá lindo. Tem que ver já aí, ó. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Olha o que era já, hein? O cara tem a minha cabeça no cabelo aqui, ó. E aí, tá vendo, ó? Entrou aqui embaixo. Pô, vai embaixo, olha como tá. Ih, rapaz. Entrou, hein? Sim, caralho. É do caralho, bicho. Chega aí, chega de câmera também aí. Gravando o cara aqui. Olha o cara aqui. Olha o cara. Cadê o cara que vai botar a drena aqui pra passar régua? Cadê a régua, hein? Cadê o cara que vai botar a drena aqui? Cadê o cara que vai botar a drena aqui? Cadê o cara que vai botar a drena aqui? Cadê o cara que vai botar a drena aqui? Cadê o cara que vai botar a drena aqui?